Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, valgais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, valgais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, valgais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, valgais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, valgais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao meu Deus, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos meditar a Palavra de Deus, o Santo Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. O Senhor esteja conosco. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E quem detendo? A mão para o discípulo, disse Jesus, eis a minha mãe e meus irmãos. Por tudo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, este é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Palavra para a nossa salvação. Glória ao meu Deus, Senhor. Meditando aqui rapidinho o Evangelho, ele hoje mostra, falando sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. Então nós somos irmãos de Jesus, somos filhos de Jesus. Ele não quis dizer que Maria não era mãe dele, ele não quis desfazer de Nossa Senhora. Apenas ele quis mostrar que todos que estão diante do Pai são filhos, são irmãos, são filhos do mesmo Pai. Então ele quis mostrar que nós temos uma mesma linhagem, o mesmo discernimento de ser filhos de Deus. Ele não quis decepcionar Maria naquela hora que ele disse, não, minha mãe, não. Apenas ele quis mostrar que todos que estão ligados na graça é irmão, é irmã e é filho de Deus. Por isso que o Evangelho nos aponta hoje que nós, cada um de nós, somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai. Então que nós possamos viver na graça e viver no Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que nos dá as forças e nos capacita para viver na presença do Filho Jesus. E que Jesus possa nos iluminar com sua sabedoria, nos ensinando a viver este Evangelho que nos ensina e que nos chama hoje a sermos irmão, irmã e sermos filhos de Deus, como ele pede no Evangelho. Que cada um possa sair daqui firme na fé e na esperança e na convicção que Maria também é discípula, que Maria também é filha de Deus. Por ser a mãe de Jesus, ela pode com certeza estar ao nosso lado porque ela teve esse privilégio. E que o Evangelho de hoje mostra essa grande lição para nós. Cada um de nós somos filhos e filha de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agradecer a Nossa Senhora por mais um salteço, saudando-a com um agradecimento. Infinitas graças ligamos, Sra. Maria, em os benefícios que todos os dias recebemos de Vosso Amor, Gerais. Vigna-nos agora e para sempre e tomá-nos de paz que Vosso Poder nos amparo. E para mais nos agradecer desta noite, nos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe, Mãe, Misericórdia. Vida do Sul, a esperança é a nossa salve. A voz, Matão, que é verdade, filha de Deus. A voz, inspirando, gemendo e chorando em espalha e laranhas. E apoia a revocada a nós. Deixe o nosso sólho misericórdia e honra no meu ovelho. E depois deste período, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do Vosso bem. O Pai, Amém, que é o Piedoso, o vosso sempre e vinte, Mãe. Orrai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejam dignos e alcançados com a festa de Cristo. Amém.